Na matéria da mesma revista Veja de 16 de outubro, o senhor afirma que houve uma vez um cidadão que lhe disse ou que disse aliás o Enéas com aquela barba deve ter dificuldades para arranjar moças o que é que o senhor achou disso? O mente é capto o cidadão que escreveu isso, pensa provavelmente com o cérebro de oligoqueto eu traduzo, minhoca ele pensa que as mulheres olham apenas para altura, músculos ele se esquece ou desconhece que as mulheres olham para tudo no homem olham para caráter, para inteligência, para preparo muitas olham para dinheiro, e olham para muita coisa então dizer que a minha barba me atrapalha, perdoe, é de uma imbecilidade proverbial ele disse a verdade, máquina ele se estressou, ele disse a verdade, mas se estressou mas o estresse você já discutiu mas é claro, eu considero como verdadeira resposta claro, verdade, continua com 3.500 continua com 3.500 houve o estresse do último momento em que o senhor chamou de mente é capto exatamente, é impossível fazer qualquer expressão acerca de um indivíduo falando de maneira que é impossível só que ele não tem vida emocional, é impossível eu me ponho naquilo que digo aliás, talvez por causa disso é que os eleitores votam talvez por isso o senhor se chateou com essa colocação? não, com o comentário dele? ou deixou para lá depois? não, é insignificante o que ele diz